Paixão Lágrimas de um homem, sangue do seu coração Não tente entender porque a bebida é companheira Nem tão pouco que significa saideira Apenas pegue no meu bolso o telefone dela Liga, diz que eu estou aqui por causa dela Faça ela entender que meu motivo pra beber É sede pelo beijo dela Bote outra dose de bebida, ninguém move O que mata amor distante É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber Que ela é dona desse porre Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer Que de amor aqui se move Não tente entender as lágrimas de um homem Não tente desvendar mistérios da paixão Paixão é como a noite toda cheia de segredos E as lágrimas de um homem, sangue do seu coração Não tente entender porque a bebida é companheira Nem tão pouco que significa saideira Apenas pegue no meu bolso o telefone dela Liga, diz que eu estou aqui por causa dela Faça ela entender que meu motivo pra beber É sede pelo beijo dela Bote outra dose de bebida, ninguém move O que mata amor distante É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber Que ela é dona desse porre Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer Que de amor aqui se move Bote outra dose de bebida, ninguém move O que mata amor distante É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber Que ela é dona desse porre Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer Que de amor aqui se move Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer Que de amor aqui se move Liga pra ela vir me socorrer Liga pra ela vir me socorrer Liga pra ela vir me socorrer